Olá pessoal, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais uma correção de questão do Enem. Hoje vamos então para o caderno amarelo de ciências da natureza. É a questão 112 que a gente vai ver hoje. O que diz essa questão? Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? Vamos ver todas as alternativas, o que dizem. Letra A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. C. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma. D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Letra E. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Bom, gente, vamos retomar então o que está tratando essa questão. Então, está falando lá de mapeamento de DNA e está falando que o código é constituído por uma sequência, por sequências repetidas, que ele é mais complexo que o genoma humano e aí a questão está abordando que o código genético em si está equivocado, né? Que ele está falando que ele é pequeno, porém mais complexo. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho do que que se trata o código genético. Então, vamos lembrar, tá? O DNA, nossa molécula de fita dupla, tá? É feita de quais elementos? Então, ele é uma macromolécula, tá? É um ácido nucleico, é uma macromolécula que ele é feito de estruturas menores, chamadas nucleotídeos. E um nucleotídeo, ele é formado de três elementos. Uma pentose, que é um açúcar, tá? Um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas no DNA, gente, elas podem ser quatro. Pode ser a adenina, a citosina, a timina e a guanina, que vão pareando uma com a outra. Se eu tenho a adenina de um lado, eu tenho a timina de outro. Se eu tenho a citosina de um lado, eu tenho a guanina de outro. E o nosso código genético, então, ele é justamente a sequência dessas bases nitrogenadas. Só que o que que acontece? Essa sequência de bases nitrogenadas, que estão no núcleo da célula, elas serão transcritas para uma molécula de RNA mensageiro, que será lido no citoplasma. Só que como é que esse RNA mensageiro, ele vai estar organizado? Em códons, gente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, todas as bases. Digamos, eu tenho a U, porque isso aqui é a base nitrogenada do RNA. Nós não temos a timina, nós vamos ter a uracila. G, C, C, G e assim vai, tá? Então, o que que acontece? Na fita de RNA mensageiro, nós temos a cada trinca de bases, então, cada três letrinhas dessas, isso aqui equivale a um códon. E esse códon, ele representa um aminoácido. Então, o que que acontece? Ao longo de toda a fita do RNA mensageiro, nós temos todas as bases que foram lidas do RNA, e a cada três bases, nós teremos uma ligação de um aminoácido. Então, em cada códon, a gente tem a conexão de um aminoácido. Isso justamente vai trazer a nossa ideia de código genético. Relembrando lá, as alternativas da questão, a gente tem isso onde, pessoal? Na alternativa A. Então, o código genético, ele corresponde a trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Essa é a alternativa correta da questão 112 do Caderno Amarelo de Ciências da Natureza. Tá bom? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, acompanhem sempre o Aula Livre. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí